E aí Bora galera Olha que paisagem aí Entrada do Mocó Olha só Desculpa galera Olha só a ladeira que não desceu, subiu aí galera agora Eu tô vindo dali ó, a estrada ali Entrei ali, vim torando tudo A altura que eu já subi aqui É só escalando Ó, tem mais um bocado aí pra cima Parei aqui pra dar uma descansadinha E dar uma olhada nessa vista top aqui Olha só que coisa linda aí Mais um videozinho aqui hoje Matando o Mocó galera Olha só onde nós estamos aqui Nessa pedreirinha aqui Tirando eles ali Ali, ali E eles saem em todo canto aí Subi aqui galera Ali é a estrada ali De onde eu subi E subindo aqui por dentro de uma grota Ruim demais de subir galera Mas nós chegamos aqui Olha que visão linda aí Aqui valeu a pena Só a visão viu galera Olha só que topa aí Acompanha o video aí Que aqui tem Mocó Quando eu cheguei aqui Tava frivinhando essas pedras aí Só que eu não vou matar muito não Pra não dar trabalho Pra levar né Pra descer aí Com Com a capanga cheia de Mocó Não presta não Perigoso o cara sair rebolando Cair aqui Só parar lá embaixo Mas acompanha aí galera Que o videozinho tá top viu Vamos ver o que é que sai aí hoje E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL